Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Miguel Borges. Obrigada pela presença, Miguel. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre o estudo da comunicação de insetos no controle de pragas. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. No Brasil, mais de 4 milhões de litros de inseticidas químicos são usados por ano para controlar pragas que atacam as lavouras de soja. A pesquisa tem encontrado na própria natureza alternativas para controlar e monitorar esses insetos. A solução tem gerado bons resultados. Miguel, então a pesquisa já tem algum tempo que vem trabalhando com os semioquímicos, né? O que são os semioquímicos? Os semioquímicos nós podemos traduzir como sinais químicos. Muito utilizado na comunicação química entre os animais, incluindo aí os insetos. Para visualizar melhor, nós temos, por exemplo, dos insetos é difícil de a gente, digamos, enxergar, né? Mas nos animais, por exemplo, em gado, nos equíneos, né? Na cadela, por exemplo, quando está no cio, né? Libera. Então, é um odor peculiar, específico, né? Da espécie. Isso é reconhecido pelo parceiro para acasalamento, no caso do feromônio sexual. E no caso, como é que essas substâncias, né? Elas podem contribuir, no caso, para controlar e monitorar pragas, né? Que atacam muitas lavouras. Essas substâncias, elas têm que ser trabalhadas, né? Em laboratório, tem que tentar a identificação dessas moléculas químicas, para que a gente possa sintetizar, fazer uma pequena síntese, né? E testar em laboratório, antes de levar ao campo. Quer dizer, o que a pesquisa faz? Ela realmente tenta ver que molécula é essa utilizada nessa comunicação, ou quais as moléculas, e fazendo a mímica, podemos levar esses compostos para o campo e poder reproduzir, digamos, o comportamento dos insetos em laboratório e em campo. Mas na prática, né? Como é que é feita essa reprodução, assim, só para a gente ter mais claro como é que isso é feito? Tá. A reprodução, depois que você sintetiza, né, esse composto, você coloca o que eles chamam de formulação química, que você coloca num substrato, né, em uma armadilha e leva para o campo. O que é que esse substrato fica fazendo com os compostos que você identificou e colocou ali dentro, né? Ele fica, são compostos voláteis, né, são carregados pelo vento. Então, estando na armadilha, está fazendo a mímica do sexo emissor do feromônio, né? O receptor vem, né, achando que vai seguir nessa pluma, achando que vai encontrar o parceiro ou a parceira, e acaba detido na armadilha. E com isso, nós podemos detectar a presença de pragas na lavoura. Então, isso é uma forma de atrair a praga até a armadilha. Até a armadilha e poder ser um indicativo da presença da praga naquela cultura. Quais são, então, os benefícios, né, de se utilizar essas técnicas para controlar e monitorar pragas? É. O benefício é que, você vê, no Brasil, né, nossas lavouras, né, elas são imensas. E praticamente não temos um sistema de monitoramento de pragas, né, que seja utilizável no Brasil, são fazendas muito grandes, né. Então, o produtor, ele utiliza o sistema de calendário para estar aplicando medidas de controle de pragas, mesmo sem ter a certeza da presença da praga ou não na lavoura, né. Então, com o sistema de monitoramento com o feromônio, pode dar mais precisão e exatidão para o produtor do período ou da hora que aplicar a medida de controle na sua cultura. Então, na verdade, os semioquímicos, eles fazem parte de um sistema de manejo integrado de pragas. É um dos pilares do manejo integrado de pragas, que é o monitoramento. Ele é muito utilizado, principalmente, para monitoramento, embora existam outras técnicas. Então, no caso, ele só serve para monitorar e controlar. Então, para acabar com as pragas de fato, isso não ocorre. Não. O nome já diz, né, manejo integrado de pragas. Então, o que que faz o manejo integrado de pragas? É colocar, juntos, num determinado sistema, várias ferramentas, né, para, objetivando, controlar determinado praga, determinado organismo, né. Então, com isso, o monitoramento é uma delas, né. Então, vem a aplicação de biopesticidas, de qualquer outra medida de controle. E como é que essas substâncias químicas da natureza, elas foram descobertas? Ah, isso aí foi, tem muitos anos, né. Foi na década de 50, 1950, né. Pesquisador alemão, trabalhando com bicho da seda, né. Ele encontrou um bicho da seda e não ocorria na Alemanha esse bicho da seda. Ele levou, estava lá com ele, achou bonito, interessante, né. E depois ele viu que no apartamento dele, tinha vários outros insetos, bicho da seda, né. Curiosamente, ele falou, aqui não tem, de onde é que vieram esses insetos? Então, ele começou a pesquisar e descobriu, então, o primeiro feromônio, o primeiro comunicação química de insetos. E de lá pra cá, vem acentuando mais pesquisas com vários grupos de insetos, né. Com as mariposas, com percevejos, com besouros, né, dependendo da demanda das culturas e dos produtores. O feromônio, no caso, ele é o mais comum, é utilizado nessas técnicas de controle e monitoramento? O mais, é o mais explorado, né, é o feromônio sexual, né. Porque tem um feromônio também, feromônio de alarme, no caso dos percevejos, né. Aquele cheiro ruim que ele libera, né, também é um feromônio, né. Mas o feromônio sexual é mais utilizado nos grupos dos insetos. É o feromônio sexual, é o feromônio de agregação, porque ele tem o poder de atrair os indivíduos, né. E essa atração que é explorada para o manejo de pragas. E de uma certa forma, né, a utilização dessas técnicas diminui um pouco também o uso de pesticidas e de inseticidas? Com certeza, com certeza. Os trabalhos que nós temos feito, né, em laboratório e em fazendas de produtores, né. Muitas vezes nós interagimos com os produtores, eles também têm interesse, né. E têm a demanda por medidas mais sustentáveis, né. Então, eles até nos permitem trabalhar na fazenda deles, né. Na cultura que eles têm plantado, né. E fizemos já vários testes e tudo, né, com benefícios enormes para o produtor. Inclusive, reduzindo pela metade a aplicação de inseticida. Em alguns testes foi detectado isso, né. Em outro, nós observamos aí a redução de mais de 10% de dano na soja, né. Trabalhando com a soja, no caso dos percevejos, né. Então, se a gente pensar aí que a produção de soja, safra passada, foi o que no Brasil inteiro? 68 milhões de toneladas. Se você pegar só 10% disso, são quantos? 68, né, mil toneladas de soja. Então, é um benefício muito grande para os produtores e para o Brasil, né. E a soja é a cultura que é o foco principal da pesquisa? A nossa comissão, o nosso carro-chefe foi pesquisa da soja, né. Foi demanda, né, para os percevejos, né, que tem danificado muita soja. A soja antes começou no sul do país, né, e hoje em dia se vê que está no Brasil todo, né. E à medida que a soja veio subindo, né, na região central, norte e nordeste, também a guilda de percevejos, né, foram mudando. Então, hoje em dia, nós temos aqui no centro-oeste o percevejo marrom, né, que é o mais danoso para a cultura de soja. Se utilizar essa técnica também em outras culturas, isso já tem sido feito? Temos, temos, nós trabalhamos, né, a nossa unidade como um centro temático, né, muitas vezes projetos de colaboração, então, atendendo demanda de outras unidades, principalmente unidades de produtos, né, que estão mais perto dos produtores, né, estão sabendo o que os produtores estão demandando, né. Então, nós temos, então, pesquisa com a soja, pesquisa com arroz, né, da Embrapa, arroz e feijão, pesquisa com milho, né, então são várias outras culturas e com isso também vem várias outras espécies de inseto, né, mariposos, coleótros e além dos percevejos. Mas os percevejos, no caso a soja, é onde está mais avançado isso tudo. É, é, isso é o que nós avançamos mais, né, depois de vários anos, né, de trabalho com eles, né, de trabalho com eles, é o que está mais avançado, é o que nós temos patente, é o que já está sendo transferido para a sociedade. Desde quando, né, que esse tipo de controle tem sido adotado e aplicado na agricultura? Ah, já tem mais de quatro décadas, né, tem culturas, né, que, digamos, está mais evoluído ou avançou mais, né, o emprego dessas novas técnicas, né, principalmente, se a gente pensar assim, são aquelas culturas que você ingere in natura, né, frutas, né, que não pode ter, principalmente para exportação, né, eles têm aquelas barreiras não tarifárias, né, que é teor de resíduos químicos e biológicos, né, então eles têm tentado utilizar mais essas técnicas, né, do que aplicação de pesticida químicos, né, então, por exemplo, na cultura da maçã, tem a associação de produtores de maçã, né, que eles, inclusive, financiaram e continuam financiando pesquisas nessa área. Então a demanda vem por parte do produtor? Muito por parte do produtor. É, e no caso, como é que essa tecnologia é transferida para o produtor, né, vocês cientistas desenvolvem isso em laboratório e levam até o pesquisador, o produtor é assim que funciona? Não, na pesquisa é trabalhado até chegar, digamos, na bancada, né, está tudo feitinho, tudo pronto, testado em campo, tal, até que... Agora, para levar da bancada para a sociedade é que precisa a transferência de tecnologia, né, Então, bem, tem vários, vários mecanismos, né, e ferramentas para isso, em termos de contratos com empresas interessadas no tema, né, que pode levar e comercializar, registrar o produto, né, seguir todas as necessidades de... antes de colocar no mercado. Ok. Tá, Miguel, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é o controle de pragas por meio de substâncias químicas da natureza. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Miguel Borges. Miguel, como é que está hoje, então, o mercado de simioquímicos no Brasil? O mercado é principalmente para monitoramento de pragas. Então, tem mercado para várias pragas conhecidas, pragas de maçã, pragas de produtos armazenados, né, pragas de agricultura, principalmente mariposas, né, culturas de milho. E hoje em dia é muito difícil falar que a praga está só numa cultura, né, então a praga já estão políficas, né, tacando diferentes culturas, né, algodão, milho, soja, né. Então, para monitoramento e muitas vezes utilizando para a captura maçal, para controle. É, no caso daquela lagarta, a helicover parmígena, né, que devastou várias lavouras aí pelo Brasil, Os semioquímicos, eles também foram utilizados? Essas substâncias também foram fundamentais no controle dessas pragas? Olha, para essa armígera, né, ela foi uma praga exótica, né, introduzida. Então, tinha trabalhos de conhecimento de ferormônio, né, de outras espécies de praga, né, e essa como foi introduzida, praga exótica, já tinha o ferormônio dela estudado fora, né. Então, o Ministério da Agricultura, né, e as empresas de ferormônio optaram por já importar esse produto e testar no campo, é o que eles estão fazendo agora no sul da Bahia, né, usando para monitoramento, junto, para monitoramento da praga, para, junto com armadilhas luminosas, né, fazer comparação e determinar nível de controle dessa praga. Também é utilizado o ferormônio para isso. E no caso, como é que a pesquisa, ela atua num caso como esse, quando chega uma praga exótica no nosso país? Como é que é feito o trabalho da pesquisa? Quando chegou a praga, não se conhece nada da praga, né, não tem nada feito, você precisa de primeiro estabelecer uma colônia, né, ter a criação desses insetos em laboratório, para você conhecer o comportamento, né, e poder fazer todos os passos desse estudo de semioquímicos, né, de ecologia química do inseto. E para isso, você precisa de ter um laboratório, você precisa de ter as condições necessárias, né, para o inseto, de luminosidade, de temperatura, né. Então, quando você tem a sua colônia estabelecida em laboratório, a desempenhar todas aquelas funções que normalmente os insetos se desempenham, né, está em boa qualidade, está competitivo com o inseto do campo, né, tem várias, várias maneiras de você detectar isso, pelo peso do inseto adulto, né, várias maneiras. E então você começa em laboratório fazer esses estudos, né, Primeiro, a sexação dos insetos, separando o macho de fêmea, determinar quem é o sexo produtor do ferormônio, né, muitas vezes já tem um conhecimento, né, de espécies ou similares, né, que já tem. Então você vê quem é que libera, se realmente aquilo é atrativo para o sexo oposto ou não, né, você tenta isolar, né, faz isolamento, testa aquilo isolado em laboratório, túnel de vento, alfatometria, né, tem várias técnicas de você utilizar. Com isso, sendo ativo, você tenta identificar qual ou quais os compostos que têm essa atratividade para o sexo oposto, né, você sintetiza, você testa novamente em laboratório, né, túnel de vento, alfatometria, uma vez que estiver funcionando, aí você leva esse composto para o campo e testa no campo se realmente está tendo essa atratividade. Uma vez que fez a atratividade, então é hora de passar para a sociedade. E todo esse processo leva quanto tempo, mais ou menos, Miguel? Olha, depende muito dos insetos. Tem inseto que é, realmente, você começa e, questão de dois, três anos, você já tem isso pronto. Tem outro inseto que nós estamos trabalhando, que já tem o quê? Sete, oito anos. E não vimos até agora nada em termos de feromônio sexual. Você estuda o comportamento, eles respondem, eles fazem, mas quando você tenta isolar, né, não conseguimos ainda. Então, é muito variável, né, tem uns que bem rápido, outros demoram mais. Então, no caso da helicoverparmígera, já havia todo um estudo de outras espécies, né, mas no caso de uma praga, né, que não tem ainda conhecimento sobre as substâncias químicas dessa praga, como é, nesse caso, os semioquímicos, eles não seriam uma boa saída, então? Não, sem o conhecimento, não tem como, né, se você não conhece, se você não tem o semioquímicos, se você não tem um feromônio, não tem como você atuar, né. Então, nesse caso, é aplicar outras medidas de controle, né. Agora, se a demanda for realmente grande, tem que fazer todo esse processo que eu te falei, né, trazer o inseto para o laboratório, estabelecer colônia, oferecer todas as condições para você começar da base, realmente, o isolamento, o estudo de comportamento, né, desse inseto em laboratório antes de levar para o campo. É, no caso, então, Miguel, os semioquímicos, eles não são biopesticidas, né? Não, não, eles são as ferramentas de manejo integrado de praga. O pesticida, o biopesticida, normalmente, o que eles fazem? Eles matam, eles aniquilam, né, os insetos. Os semioquímicos, não, ele maneja populações de insetos. Entendi. Como é que está o Brasil em relação a outros países, né, nas pesquisas com os semioquímicos? A pesquisa tem expandido muito no Brasil, né, na Embrapa a demanda tem sido muito grande, né, justamente pela estratégia da Embrapa de ter centros de produtos, centros ecoregionais, né, que trabalham junto com os produtores, né, e trazendo, então, essa demanda para dentro da Embrapa, né, as prioridades dos produtores, né, e com isso, então, tem N solicitações de estudo de semioquímicos, né. São vários insetos, gorgulho do arroz, percevejo do arroz, mariposas, né, e a demanda tem sido grande, né, e estamos tentando trabalhar com todas elas. E há muita troca, um intercâmbio muito forte com outros países também, nessas pesquisas? Olha, tem muito interesse, tem projetos de colaboração, né, porque embora no Brasil nós já temos bastante equipamentos, né, dessa área, né, para análise, identificação, né, muitas vezes a colaboração internacional pode oferecer equipamentos de última geração para uma identificação mais precisa, né, de um determinado composto, né, eles podem nos auxiliar com síntese químicas, sabe, então tem uma interação muito grande com o exterior também. O que é bom para a nossa pesquisa, né, além de trocas de informações, né, científicas, é treinamento de estudantes, né, é muito importante. Você falou no início um pouco sobre as armadilhas, né, como é que está a situação hoje dessas tecnologias? Elas já estão disponíveis no mercado? Já. As armadilhas são interessantes, né, porque elas são desenhadas, não é o acaso, elas são desenhadas praticamente você estudando o comportamento do inseto. O que esse inseto faz, como que ele chega, né, ele vem caminhando, ele vem voando, ele vem rolando, o que for para você desenhar uma armadilha, né. Então, no Brasil nós já temos várias armadilhas para diferentes tipos de pragas, né. Essa do PCV, especificamente, é uma armadilha que nós, feita em casa, nós desenvolvemos na Embrapa, né, estão passando para o parceiro, né, de indústria. Então, depende muito do comportamento do inseto, tá. De como ele chega, se ele chega e pousa, se ele assenta no teto, né, como que ele chega. Ou se ele vem caminhando e entra e fica, né. Então, tem várias... Então, o desenho da armadilha depende disso, né, e no mercado você já encontra várias. É, e recentemente tem uma armadilha, uma invenção até, desenvolvida por vocês lá da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, que foi patenteada, não é isso? Foi. O ferormônio, né, e a empresa que está interessada no ferormônio também está levando essa armadilha. Que foi testada, né, em teste de campo, que nós fizemos, testamos três tipos de armadilha. E a melhor foi essa, o desenho que nós fizemos na Embrapa. Então, eles estão interessados também nas armadilhas. E no caso, foram realizados testes, né, você mesmo disse. Quais são os resultados desses testes? Olha, muito positivos, né, muito positivos. Realmente, o ferormônio e a armadilha, né, detectou o inseto, quando que o inseto estava chegando, né. Inclusive, foi uma informação, né, a mais, porque antes tinham a ideia de que os percevejos começavam a chegar na soja já no estágio reprodutivo, na floração, depois da floração, quando começava a formação das vagas, né. E a armadilha de ferormônio detectou que ele chegou antes ainda no estágio vegetativo, né. E observamos isso e nós vimos que os insetos chegando, ele praticamente, na nossa cultura de soja, ele passa por três ciclos de vida. Tem três gerações ao longo da lavoura. E assim que ele é detectado, isso é um teste de campo que nós fizemos, se você aplicar a medida de controle assim que ele é detectado, né, você não precisa aplicar mais inseticida na lavoura. Então, é uma solução rentável para o produtor. Muito rentável. E comparando com o outro, o primeiro medida de monitoramento que eles fizeram, um pano de batida, né, a armadilha de ferormônio demonstrou ser muito mais sensível em detectar a praga do que o pano de batida. Enquanto o pano de batida não pegava inseto nenhum, a armadilha já estava capturando os percevejos. Miguel, e quais são os principais desafios dessa área, então? Olha, os principais desafios, se a gente puder pensar assim, é preciso de muita colaboração, né, precisa de mais pessoal treinado na área, né, precisamos de equipamentos de última geração, né, o Brasil já melhorou, já evoluímos muito nisso, mas, por exemplo, os equipamentos que a gente consegue comprar, muitas vezes já vem defasado cinco anos da Europa ou dos Estados Unidos, né, daí a necessidade dessas colaborações, né, dessas interações com o exterior, né, e também, assim, o que eu penso, isso é opinião minha, né, que eu vejo o que seria interessante para progredir nisso, seria projetos ou propostas de mais longa duração, né, porque muitas vezes tem um projeto ali de dois anos, três anos, né, e você tem um projeto que você pode trabalhar com ele vários anos, você fica mais tranquilo, tendo recursos para aquilo, do que qualquer edital você está correndo atrás de recursos, né, e, mas na ecologia química, por ser um tema, assim, chamativo, né, e útil e sustentável, né, nós temos conseguido bastante recursos com nossos projetos. Ok, legal. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Felina. E o Conexão de Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão de Ciência fica por aqui. 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 Obrigado.